E continua a homenagem especial da Assembleia Legislativa aos 50 anos da Alsesc no programa. No quadro Temática, Supervisora de Crédito Rural do Cicope Central fala do Plano Safra. Mel de Melato da Bracatinga é considerado o ouro negro da Serra Catarinense. Cooperativas Agropecuárias participam do Congresso Nacional de Fruticultura. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos coop em Santa Catarina. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou sessão especial comemorativa aos 50 anos de fundação da OSESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. O programa de TV Estado de Excelência registrou esse momento e vamos ver agora a segunda parte desta reportagem. O sistema cooperativo catarinense é muito efetivo e exitoso em todas as propositivas de apoio, não só na gestão, com ferramentas de educação via Sescope, mas a organização politicamente organizada apoia e muito o negócio cooperativo. Eu acredito que as cooperativas se sobressaem e fazem um efeito positivo em todas as comunidades que elas estão, porque elas são extremamente organizadas. Efeito disso são os 50 anos da nossa OSESC. 50 anos de trajetória vitoriosa. Isso que importa. Creio que tropeços ao longo de meio século acontecem em qualquer instituição, em qualquer organização. E se nós tivermos alguns, foram superados com grandeza, com maturidade. E hoje nós sentimos a grande responsabilidade que é estarmos com o melhor cooperativismo brasileiro para podermos continuar a fazê-lo crescer, oportunizando as pessoas que são o alvo de todos os ramos do cooperativismo, espaço, oportunidade para viverem bem na economia e na sociedade. Nossa OSESC sempre representou bem o sistema, tanto de crédito quanto agropecuário, de educação e todas as áreas. Cumpre o seu trabalho e isso é o que dignifica o nome e a representação que esse sistema tem, que esse sistema representa para nós. Participar de uma agremiação tão forte quanto o sistema cooperativo de Santa Catarina, para nós é muito orgulho. E uma satisfação imensa, por quê? As pessoas que se envolveram naquela época, essa sépia mais antiga, ela, por necessidade, criou o sistema cooperativo. Os mais jovens hoje olham mais para o resultado do que para, em si mesmo, o sistema cooperativo. Então, temos orgulho, somos parceiros do começo até hoje e, sem dúvida nenhuma, o cooperativismo em Santa Catarina nunca fez feio e ainda hoje demonstra para o mundo que nós somos capazes, que nós somos, de uma forma ou de outra, uma agremiação muito forte. Me falta modéstia, mas causamos inveja a alguns dos outros estados. Mas é uma alegria, uma alegria para mim, nesse momento, estar aqui representando o presidente da Sergrau, João Vânio Mendonça Cardoso, e rever os nossos amigos. Esse é um momento de gratidão que nós temos hoje recebendo da Assembleia da LESC, que nós só temos que agradecer e dizer que o cooperativismo está presente e está orgulhoso de receber essa homenagem. Sem falta de modéstia, Raimundo, é o melhor sistema cooperativo do Brasil e serve de exemplo para todo o Brasil, para toda a América. E isso, para nós que representamos essa organização e fizemos parte dela, para nós, é motivo de muito orgulho e também de muita alegria. Eu acho que é um momento muito importante falar no cooperativismo e falar em cooperativa e em falar em OSESC. É um trabalho muito importante, onde a gente já está acompanhando há 43 anos. Então é um trabalho gratificante que ela vem fazendo em todo o setor do cooperativismo, que é muito importante. O trabalho que a OSESC faz, o trabalho que o cooperativismo faz, e que tem feito nesses 50 anos e continuará fazendo, tenho certeza, é excepcional. Depois é um trabalho importante que atinge todos, atinge o urbano, atinge o rural e, principalmente, na pregação do cooperativismo. E as cooperativas conseguiram profissionalizar todo o seu quadro de funcionários, o próprio associado. Então, isso, um ajuda o outro e vai crescendo cada vez mais. É fundamental para nós, do cooperativismo, ter as nossas organizações que nos atendem nas nossas demandas, que hoje são tão necessárias. Fora do portão da fazenda, nós temos um mundo cheio de dúvidas, cheio de dificuldades e as nossas organizações têm que nos defender e criar um rumo, um norte, para podermos continuar produzindo dentro da propriedade com tranquilidade. Se as cooperativas são fortes, em parte se deve ao SESC. Por quê? Pelo poder de aglutinação que ela tem com todos os ramos, com todas as cooperativas. Então, isso demonstra que, juntos, temos força. O SESC faz seu trabalho institucional, como o seu estatuto prevê, e levando para a sociedade a transparência, a credibilidade que o sistema cooperativo precisa, pois ele trabalha com pessoas, e pessoas sem, vamos dizer, precisamos de confiança, precisamos acreditar nas pessoas. Temática. Análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio. SESCOP. Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E vem chegando por aí a Supervisora de Crédito Rural do SICOB Central Santa Catarina Rio Grande do Sul, Luísa Oliveira, vai comentar sobre o Plano Safra 2022-23, lançado pelo Governo Federal. Olá, associado, tudo bem? Eu sou Luísa e falo em nome do SICOB Central Santa Catarina Rio Grande do Sul. Como você já sabe, na semana passada, no dia 29 de junho, o Governo Federal lançou o Plano Safra 2022-23, com mais de R$ 340 bilhões destinados para apoiar as atividades agropecuárias do nosso país até junho do ano que vem. Esse valor representa um aumento de 36% em relação ao Plano Safra anterior, e é destinado para todos os portos de produtores, pequeno, médio e grandes produtores do nosso país. Para atender esses produtores, o SICOB em nível nacional tem a perspectiva de liberar mais de R$ 40 bilhões neste Plano Safra 2022-2023. Mas eu queria falar com você mais especificamente sobre os estados aqui do sul do país, Santa Catarina, Paraná e Grande do Sul. Para atender esses pequenos, médios e grandes produtores, nossos panoramas indicam liberações em torno de R$ 10 bilhões para a Safra 2022-23, em todas as finalidades, desde o custeio, investimento, comercialização e industrialização. E é com você, produtor rural associado, que eu queria conversar. Queria dizer que estamos prontos, preparados para atendê-lo. Se você já fez a sua atualização cadastral previamente, você procure sua agência para falar sobre a sua operação, sobre a sua operação de crédito. Se você não levou a sua documentação ainda, faça isso. Estamos prontos, te esperando para atender. Estamos com agências estruturadas, com gerentes especialistas em agronegócio para atender o produtor rural, para atender a sua necessidade. Então, vá, procure a sua agência, tire sua dúvida, fale sobre o seu enquadramento. Com certeza, você encontrará alguém especialista para atender a sua necessidade. Lembrando que, neste ano agrícola, tivemos alterações na taxa de juros. Falando especificamente do custeio, o Pronafiano, que é o pequeno produtor, ele vai pagar uma taxa de juros de 5% a 6% ao ano. Já o médio produtor, que é atendido no Pronamp, no custeio, ele paga 8% ao ano. E os demais produtores, a categoria de grandes produtores, também no custeio, vai pagar 12% ao ano. Então, procure a sua agência para obter mais informações, ver as linhas de crédito. Mas reforço que estamos te esperando, estamos prontos para atendê-lo. Estamos com as agências estruturadas, por favor. Vamos fazer uma excelente safra 2022 e 2023. Conte com o SICOB e conte com a gente. Um abraço. E vejam o que teremos no próximo bloco. Mel de melato da Bracatinga. É considerado o ouro negro da Serra Catarinense. Cooperativas agropecuárias. Participam do Congresso Nacional de Fruticultura. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento SICOB. Fertilizantes FECOAgro e SESCOP Nacional. FECOAgro, 47 anos. Uma história de sucesso que começou em 1975, unindo, integrando, cooperando. Reestruturada em 1993, nos tornamos ainda mais fortes. Diversificando e assumindo o programa Troca-Troca do Governo, integramos ainda mais o cooperativismo. Investimos na primeira indústria de fertilizantes. Produzimos adubos especiais. Modernizamos nossa central de negócios. Conquistamos prêmios em intercooperação e em comunicação cooperativista. Somos modelo de integração nacional. Atingimos a excelência em gestão. Somos a FECOAgro. Construída ao longo de 47 anos. Permanentemente praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Chegou o fertilizante com algem. 100% de origem biológica vegetal. Produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura, utilizando nobre e cooperpasto com algem. A nova tecnologia em adubo com o novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAgro. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente. É dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação tem explicação, tem explicação, explicação. Mais que uma escolha financeira, Cicobi. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da FECOAgro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tenha garantia FECOAgro. A FECOAgro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper Animais, com duas moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando o Reia Cooper Animais. Um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAgro. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da FECOAgro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da FECOAgro e tem também o acesso à TV COOP. Tudo está no site da FECOAgro. Um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. FECOAgro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. O mel de melato da Bracatinga é fabricado pelas abelhas a partir do líquido açucarado que um pequeno inseto chamado coxonilha produz ao se alimentar da seiva da planta. O mel de melato da Bracatinga conquistou o selo de indicação geográfica, comprovando assim a excelência na qualidade do produto reconhecida internacionalmente. Veja a primeira parte da reportagem do programa de TV SC Agricultura. Impossível não se encantar diante da riqueza e diversidade florestal da Serra Catarinense. Um mosaico composto por campos e florestas que se caracteriza pela presença ilustre da araucária, o nosso pinheiro brasileiro. Faz parte também desse ecossistema Bracatinga, uma árvore nativa das regiões mais frias do Brasil. Quando floresce no inverno e início da primavera, ela nos proporciona um espetáculo da natureza. A Bracatinga é uma importante forrageira melífera. Fornece pólen e néctar em épocas de escassez de outras floradas. A Bracatinga é duplamente útil para as abelhas, porque ela disponibiliza recursos para a produção de dois tipos de mes, o mel floral e o mel de melato da Bracatinga. O mel de melato de Bracatinga é considerado um verdadeiro tesouro do Planalto Sul do Brasil. A cada dois anos, o tronco da Bracatinga fica infestado por coxonilhas. Esse pequeno inseto suga a seiva da planta e expele um líquido açucarado. As abelhas utilizam esse melato para produzir um mel diferenciado, que só existe neste território. Então a Bracatinga é muito variável em todo o território brasileiro, tem muitas variedades, mas aqui na Serra Catarinense, ela tem uma expectativa de vida de 10 a 12 anos, até 14 anos, sendo que na maior parte desse período, ela pode ter o fenômeno de melação e produzindo. Isso dá em torno de 5 a 6 safras a cada dois anos de melato, para que as abelhas possam fazer um mel mais puro de melato da Bracatinga. A produção do mel de melato da Bracatinga ocorre somente em regiões com altitudes acima de 700 metros no Planalto Sul brasileiro. Nós estamos aqui em uma propriedade onde existe uma pequena área com Bracatingas. Então a Bracatinga, essa árvore aqui, que vocês podem notar, escura. O tronco dela é escuro devido a ser parasitada pela coxonilha. Então a coxonilha ataca o tronco dessa árvore, da Bracatinga, e como a coxonilha libera um líquido adocicado, os fungos acabam se criando e formam então essa cor mais escura. A produção do mel de melato, ela se concentra do mês de dezembro do ano ímpar até maio, junho dos anos pares. Por que isso? Porque é a época que o maior número de produção de melato ocorre e também termina as floradas de mel floral. Aí as abelhas vão procurar outras alternativas de alimento. E uma das alternativas é o melato da Bracatinga. A cor desse mel chama a atenção pela tonalidade âmbar. Essa característica tão única é resultado da presença de enzimas das abelhas produtoras de mel e das coxonilhas. Mas o grande diferencial são os efeitos benéficos à saúde em função da presença de compostos bioativos e potencial antioxidante. O Encontro Nacional da Fruticultura, que aconteceu simultaneamente ao Congresso Nacional, trouxe para Florianópolis centenas de produtores rurais, especialmente os de Santa Catarina. No evento, eles puderam ter uma interação maior com quem lida diretamente com essa cultura, especialmente os pesquisadores. E o grupo FECO Agro, que possui cooperativas ligadas à cultura da fruta, também marcou presença no Congresso. Reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. A banana, o maracujá, a pitaia, o mamão, a pera, o caqui, a maçã, a goiaba, enfim, as frutas de caroço, de uma forma geral, são as queridinhas do mercado consumidor brasileiro. E todo esse universo foi exposto em Florianópolis durante o Congresso Brasileiro de Fruticultura. E com as portas abertas ao conhecimento, um outro encontro, também nacional, promovido pela IPAGRE, avaliou a cadeia, que foi testada e experimentada em todos os sentidos. A fruticultura brasileira tem uma importância social muito grande, pois ela emprega diretamente mais de 6 milhões de pessoas. Isso representa 25% de toda a mão de obra agrícola do país. Segundo dados do BNDES, que é o maior financiador do campo, cada área ocupada com frutas emprega diretamente 5 pessoas, e outras 3 indiretamente. Portanto, a fruticultura é um setor que precisa de muita atenção. Santa Catarina, por ser uma região, principal região produtora de frutas de clima temperado do país, por exemplo, nós temos a produção de videiras, frutas de caroço, como o pêssego, as ameixas, as nectarinas, e principalmente a maçã, e normalmente essa produção sai de pequenas propriedades. Aí a importância do evento, é um evento que vai levar, leva informação, que com certeza vai contribuir muito para o setor produtivo, principalmente para aquele pequeno fruticultor que não tem muito acesso à informação. Quem idealizou o Enfrute, projeto que ganhou status nacional, foi o pesquisador José Luiz Petri. A semente plantada por ele, há algumas décadas, ganhou formas, transformou o campo, fazendo o mercado da fruta acelerar. Quando nós formamos o primeiro Enfrute, em 1998, nós era uma incógnita, nós não sabíamos se ia progredir ou não, né? E tivemos em torno de 120 pessoas, e aí fomos crescendo e não baixávamos mais de mil participantes. Eu acho que isso aí trouxe muita informação ao produtor, muitas informações que foram transferidas também para os diversos sistemas de produção da fruticultura de clima temperado. Aproveitando o momento e a visita de produtores, a FECO Agro trouxe para a feira os seus fertilizantes especiais, adubos que ajudam no desenvolvimento dessa cadeia tão importante. Me impressionei pela exposição, pela limpeza, pela organização. E os estandes aqui são muito bonitos, muito bem ajeitados. E outra coisa, isso aqui, para quem gosta de frutas, é o lugar. É o lugar. E hoje o povo está mais indo para frutas, verduras, essas coisas, todo mundo proibindo menos proteína animal e coisas. Mas eu achei muito legal, muito legal. Esse estande que está aqui, a FECO Agro, onde tem todas as pequenas empresas, vamos dizer, os produtores que estão expondo aqui, até o pessoal elogiou muito, o organizador da feira aqui disse que isso aqui é a menina dos olhos, né? Porque tem várias empresas que estão embaixo desse estande, onde a Secretaria da Agricultura fez isso, em parceria com a FECO Agro. E eu achei maravilhoso. Isso aqui é bom mesmo para quem trabalha com frutas, aqui é o local de gente se dá uma olhada. Embora nós temos poucas cooperativas que atuam nessa área, mas as que atuam é importante. Então nós aproveitamos para apoiar o evento, para que ele se realize com sucesso, e também para demonstrar os nossos produtos. Afinal de contas, os nossos fertilizantes, eles são utilizados nas propriedades e todas as culturas, e não deixa de ser também na fruticultura. Então é um evento importante e a gente aproveita para apoiar e também difundir os nossos produtos. Entre tantas delegações de produtores que vieram para a feira, destacamos os associados da Copérge e da Coperville, porque ao incentivar a busca pelo conhecimento, elas alimentam a permanência dos cooperados no campo. O Gabriel e a Franciele, lá de Pinheiro Preto, não escondiam a satisfação. Busca pelo conhecimento, novidades, mercado, outras, nós trabalhávamos principalmente com pêssego, no caso de fruto caroço, hoje é nectarina, ampliamos para uva, ameixa, caqui, diversificamos um pouco mais a propriedade e ampliamos a janela de produção. Na nossa região, mão de obra é escassa, tem algumas coisas que é bem escassa, então cada coisinha que a gente pega, a gente aprimora e leva para casa. E assim a gente vai melhorando uma coisa ali, talvez uma coisa lá, sempre tem alguma coisinha que a gente aproveita. A FECO Agro vem trabalhando isso muito forte, em cima da adubação para frutos de caroço, para uva, que é a nossa realidade da região de videira, por exemplo, na Coperville. Então, o mercado busca fruta com qualidade, coloração, gosto diferenciado, e também torna o produtor mais competitivo. O custo é muito alto, e se a gente não buscar um adubo diferenciado, um fertilizante diferenciado, a gente não vai alcançar os objetivos nossos de qualidade. Nós aqui praticamente produzimos quase todo tipo de fruta que temos no nível de Brasil. Começando lá pelo sul do estado, nós temos o maracujá, tem a banana, também nós temos a região do Alto Vale, que produz também a banana. E nós pegando daí a sera, a região de São Joaquim, Lages, a região do Vale, do Rio do Peixe, nós somos grandes produtores de fruta. Aí nós temos a maçã, que hoje nós temos uma das melhores maçãs do Brasil, produzida em Santa Catarina, que exporta para diversos países. E a fruta também de clima temperado, que aí entra ameixa, nectarina, pêssego, pera, goiaba, nós temos também. Então nós temos Santa Catarina realmente na produção de frutas, sem contar com a uva, somos a capital da, a videira é a capital da uva do estado de Santa Catarina. Então, mas isso nós devemos muito, a esse trabalho que a Ipagre vem fazendo ao longo dos anos. Já o Anderson e o Laércio vieram na delegação da Copérgia, um planta maracujá, o outro banana. Viver esse momento, para eles, teve um significado todo especial. A gente veio buscar tecnologia, conversar com os agricultores, que produzem as frutas aqui da região, né? E é isso, buscar melhorar a produção e passar o que a gente sabe também para outros agricultores aqui na feira, né? É muito bom para o agricultor, sabe? Estar numa feira assim, porque é onde tem encontros com as pessoas que têm a mais nova tecnologia à disposição do agricultor. Estamos ampliando muito com diversificação. Então, tem maracujá, pitaya, banana, que já são super consolidadas. E também estamos diversificando cada vez mais com frutas de caroço na Serra Gaúcha, abacaxi também no Rio Grande do Sul, morango, né? Que está ampliando cada vez mais. E a gente está tentando fortalecer essas culturas para diversificar ainda mais a nossa região. Nós estamos entre duas capitais, Floripa e Porto Alegre. E além de estar 700, 800 de São Paulo, Curitiba, e acredito sim, o nosso clima é muito bom. Os produtores estão entendendo que a fruta é um negócio que dá rentabilidade à sua propriedade. Não é que não dá serviço, mas é um negócio que dá para fazer outra coisa. É uma nova atividade que ele está descobrindo. E isso aconteceu com o maracujá, aconteceu com a pitaya, está acontecendo com a amora e também com o brócolis. Então a gente está muito contente com essa diversificação e acredito sim que vai dar bons frutos ainda para a cooperativa e para os nossos associados. E com a excelente participação das cooperativas agropecuárias no Congresso Nacional de Fruticultura, encerramos por aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto